Uma quadrilha especializada em roubar carros na zona norte da capital foi presa pela polícia civil. Durante a ação, um dos suspeitos foi baleado. Foi tudo muito rápido. Eu estava estacionando o carro por volta de 8 e 15 da manhã, quando eu estava chegando o trabalho na cidade nova, onde eu trabalho, e nós fomos abordadas, eu e uma amiga, na porta do meu carro, quando ele pediu para a gente sair e deixar tudo, eu só lembro disso. E quando eu olhei, ele estava com uma arma, que era essa arma aqui. Foi tudo muito rápido. Eu fiquei muito nervosa como eu estou até agora. O trauma é de mais uma vítima que teve o carro roubado. Mas o grupo, formado por três homens e um adolescente de 17 anos, foi preso ontem à tarde durante uma perseguição. O condutor, o piloto, deixava os três elementos em um determinado local. Essas pessoas saíam do veículo, aleatoriamente procuravam uma vítima, abordavam sempre com emprego de arma de fogo, com violência, pegavam o veículo e escondiam numa casa em que eles alugavam para guardar esses veículos até que conseguissem vender. Faziam parte do grupo Kevin da Silva Leite, Alex Cerdeira, um adolescente de 17 anos e Renato Luiz de Oliveira, apontado como líder da quadrilha. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha era especializada em assaltar veículos na zona norte da capital. Nos últimos dez dias, eles confessaram aos policiais civis que roubaram quatro carros e vendiam na cidade pela quantia que variava entre R$ 1.500 a R$ 2.000. Renato, inclusive, foi baleado na perna e no braço durante um tiroteio com policiais civis. Inclusive, é a área onde eles moram. São tão audaciosos que é a área onde eles moram. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre .38, duas armas caseiras, além de uma balança de precisão e essa máscara. Os três maiores foram autuados por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O adolescente foi levado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A primeira unidade básica fluvial de fiscalização metrológica do Brasil foi inaugurada hoje pelo IPEM. O barco vai atender 61 municípios do interior com testes de qualidade e quantidade de produtos. O barco vai levar aos municípios do interior serviços metrológicos que antes só eram feitos aqui na capital, como testes em bombas de combustíveis, preservativos e brinquedos. Nós queremos testar a gasolina, a quantidade, a pureza da gasolina. No interior, a nossa realidade é diferente. Nós temos os pontões e esse barco vai estar nos municípios. Nós vamos ter essa oportunidade de levar ao interior. Só temos esse serviço na capital. Os aparelhos de saúde, nós vamos estar aferindo os termômetros, medidores de pressão. Portanto, sem dúvida alguma, é um ganho social maravilhoso. A primeira cidade a receber a unidade é Parintins. De lá, a embarcação deve seguir por todo o estado. E a expectativa é que em um ano, todos os municípios do Amazonas sejam atendidos. Iremos dar todo o apoio técnico, principalmente para o pequeno e para o médio empreendedor, certificando seus produtos e fazendo com que esses produtos tenham competitividade com a certificação do IMEM. A embarcação vai contar ainda com laboratórios que vão analisar produtos embalados longe do consumidor. Ele analisa todo aquele produto que é embalado na ausência do consumidor, como a cesta básica, por exemplo. O arroz, o feijão, o açúcar, está lá na embalagem um quilograma. Será que tem um quilograma ali dentro? Então, é responsabilidade do IPEM coletar essas amostras, levar para o laboratório dentro da embarcação e fazer os ensaios. A unidade fluvial de fiscalização metrológica já vai estar funcionando nesta sexta-feira em Parintins. Continuou hoje, no programa Agora, aqui da TV em Tempo, a rodada de entrevistas dos candidatos ao governo na eleição suplementar. Hoje foi a vez do deputado estadual José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores. O candidato falou sobre projetos para diversas áreas como saúde, educação e turismo. José Ricardo disse ainda que, caso seja eleito, vai priorizar a transparência como forma de trabalho. Nós vamos ter transparência na administração pública. A novidade é que o povo vai começar a saber o que está sendo feito com o dinheiro, o dinheiro público. O sistema prisional do Amazonas também foi assunto durante a participação do candidato. Na verdade, o Estado não está cumprindo a lei, porque você tem que ter um estabelecimento que garanta separar aqueles criminosos, perigosos, ligado ao tráfico de droga internacional, daqueles assassinos, daqueles pedófilos, daqueles estupradores. E a maior parte dos presos não são nessa categoria. São aqueles que o Estado pode fazer ainda um trabalho de penas menores, de ressocialização, de parcerias com entidades, empresas, etc., para essas pessoas voltarem para trabalhar, para estudar e melhorar a sua vida. A rodada de entrevistas do programa Agora continua amanhã com o Eduardo Braga, do PMDB. Depois do intervalo, o princípio de motim na delegacia de Manacapuru deixa um detento ferido. E Maria intensifica a fiscalização nas embarcações que vão para Parintins. O festival começa sexta-feira. Voltamos já!